Olá, tudo pronto para começar mais um Melhor de São Paulo aqui da Vejinha? Eu sou a Helena Galante e hoje a gente vai falar de teatro para adultos e para crianças, de uma pizza napolitana e um festival que vem do Pará. Está em cartaz no Teatro Itália um espetáculo que chama O Canto de Ninguém. A gente conversou com a Fabi Bang, lembra da Pequena Sereia, estrela de grandes musicais daqui de São Paulo? Pois é, nesse espetáculo ela dá vida a uma cantora lírica inexperiente, é um espetáculo um pouco mais intimista. A gente perguntou para ela como foi essa mudança dos musicais para esse novo espetáculo, um pouco menor, como é dar voz a uma cantora lírica e também como foi a relação com João Carlos Martins, que assina a direção musical durante os ensaios. Você confere tudo lá no site da Vejinha. Para as crianças, a dica é o espetáculo Pequeno Príncipe, que volta ao cartaz neste final de semana. Foi um dos espetáculos mais assistidos do ano passado. Na verdade, 16.650 pessoas foram conferir o Pequeno Príncipe. A história já é conhecida, mas a forma como ela é contada cativa principalmente as crianças que nunca conheceram essa história do príncipe. Ele trabalha com fantoches e com luz negra. Olha aqui o príncipezinho. Os pais já conhecem a história, claro, mas para as crianças é uma boa oportunidade de conhecer. Fica em cartaz até 31 de maio. Tem uma nova pizzaria em Pinheiros que ganhou três estrelas e funciona inclusive para o almoço. É a Tchau Pizzeria Napolitana. Ela veio de Porto Alegre, onde ela foi escolhida pela edição Comer e Beber a melhor pizzaria em 2017 e em 2018. Por se tratar da pizza napolitana original, os discos são individuais e levam só uma cobertura. Tem as clássicas, marguerita, tem também calabresa e uma versão de presunto cru com rúcula na finalização. Essa é um pouco menos tradicional. Para acompanhar, tem uma versão de um negrone que é feito com pró seco no lugar do gin. Fica na rua Cunhagago. Em Belém do Pará, o festival Se Rasgum acontece há 15 anos. E agora é a primeira vez que ele chega aqui em São Paulo nessa sexta no Tropical Butantã. Vão ter muitas parcerias rolando por lá. Por exemplo, o Terno Rei, que é um quarteto de indie rock, vai se apresentar junto com o trio Tuyo. O Jalu vai ser acompanhado da baiana Jadissa Castro. Para conferir é hoje, a partir das 10 horas da noite. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima sexta com tudo que tem de melhor aqui em São Paulo. Tá bom? Tchau, tchau!